E se eu te disser que é possível você conseguir todas as espadas mais parrudas do jogo, as melhores espadas do game inteiro, em 3 minutos, cara, sério, é real, funciona, quem já acompanha o canal tá ligado, mas caso não, vem pra cá, veja o vídeo até o final que você vai ver qual é que é. Fala, fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre bom te receber aqui e pra mais uma vez falarmos de The Witcher 3, recentemente nós fizemos alguns vídeos no canal mostrando como conseguir de forma bem rápida, através dos códigos de PC, diversas coisas e sabendo disso, vocês me pediram alguns vídeos bem específicos. Neste vídeo eu vou mostrar como conseguir as melhores espadas do jogo inteiro através desses comandos no PC, podendo levar depois o seu save pra qualquer plataforma, qualquer console e ter em mãos, desde o começo do jogo, basicamente, as espadas de endgame, tá? Importante citar que esses procedimentos é por conta e risco de quem tá executando, eles não bugam o seu jogo, mas obviamente são atalhos que vão facilitar e deixar o seu jogo mais fácil, por isso, eu peço que vocês façam saves antes de executar os passos, que daí tá tudo bem, tá só alegria, tá? Conto com o seu like desde o início, que ajuda muito o meu trabalho, se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, quem sabe, né, não é hoje que eu recebo essa honra, né, de ter a sua inscrição, de ter a sua parceria, a sua companhia aqui junto de nós todos os dias, vai ser animal, vai ser muito bom. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, tá? Isso é importantíssimo. E por fim, se fizer sentido pra você, seja ainda hoje um membro ativo do canal pra ajudar na linha de frente, como também receber benefícios exclusivos aqui no nosso canal, como lives feitas só pra você, emotes exclusivos pra você poder usar nas lives, destaque nas lives, um grupo secreto onde a gente pode trocar ideia, você pode tirar suas dúvidas comigo e mais um monte de coisa, tá? É bem legal, faça parte, se não puder, não tem problema só de você estar aqui, esse é o maior prêmio que eu posso receber. O seu like, a sua visualização, a sua presença, seu comentário, sua interação, isso não tem dinheiro que paga, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, né, é ter uma cópia do jogo no PC, beleza? Não importa se você joga em outro lugar, tenha uma cópia no PC e você vai precisar entrar no diretório onde o jogo está. No meu caso, tá? Ele está nesse caminho que eu estou mostrando aqui pra vocês, Steam Library, Steam Apps Common, The Witcher 3, e aí você vai entrar na pasta BIM, config e a pasta base. Eu vou deixar esse caminho da Steam na descrição, como também o caminho do GOG, eu só não sei o caminho da Epic Games, mas quem souber coloca aí na descrição, como sempre eu peço, tá? Pra que você precisa entrar nessa pasta? Porque aqui existe um arquivo de nome General, no meu caso, General.in, porque o meu Windows está programado pra mostrar as extensões. Dentro desse arquivo, pessoal, você vai ter uma linha específica a digitar, tá? Tá vendo essa linha aqui, ó? DBG console on igual a true? Você, que nunca fez esse tipo de comando, não vai ter essa linha. O seu vai estar desse jeito aqui, tá? Então vai lá, digita, DBG console on igual a true, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas também, beleza? Fez isso? Arquivo, salvar, beleza. Aí você vai, né, no launcher onde o seu jogo está e pode abrir ele, pode executar. Galera, eu já estou com o meu game aberto no PC, beleza? Eu tenho até algumas espadas, ó. Tenho a Iron Diet, tenho algumas outras e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês como conseguir, tá? Pelo menos umas 3, 4 aqui em vídeo e o restante eu vou deixar um link na descrição pra que você possa ir lá e adicionar as demais espadas, tá? Tem a espada que o Geralt ganha lá no torneio, tem a espada... Cara, tem muita espada, inclusive a espada do Gwent, bastante coisa, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, então, depois de ter feito aquele comando que eu mostrei, é apertar a tecla aspas do teclado. Deixa eu apertar aqui. Ele vai abrir, tá vendo ali, ó? A telinha de comando. Galera, quem não está conseguindo, com aspas, tenta aí F2 ou F5, se eu não me engano, que é pra funcionar pra você, tá bom? A primeira que eu vou fazer, deixa eu colocar aqui, ó. É esse comando pra você conseguir a própria Iron Diet, né? A Iron Diet é uma espada especial que você consegue na DLC Blood & Wine. Lembrando que todos esses instantes que eu vou mostrar são exclusivos da Blood & Wine. Se você não tem essa DLC, não sei se vai funcionar pra ti, beleza? Então, ó, coloca lá. ADD item, abre parênteses, abre aspas, Iron Diet, respeitando sempre maiúsculo e minúsculo, espaço EP maiúsculo, 2, fecha aspas, fecha parênteses, beleza? Fez isso, dá um Enter. Ó lá, ficou verdinho, beleza? Aspas novamente pra fechar o comando. E, ó, se a gente der uma olhada aqui agora, saca só, cadê aqui? Aqui, ó, ó, tá aqui em cima, Iron Diet. Eu já tenho uma Iron Diet aqui, tá vendo? Tá aqui. E eu consegui mais uma. Kalil significa, então, que eu posso fazer um farm de Iron Diet? Pode! Sim, você pode. Se você digitar esse comando várias vezes, Olha aí, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ó, você pode copiar de algum lugar e ir colando, que nem eu tô fazendo, ó, 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 é pra eu ter mais de 5 Iron Diet agora, ó. Fechei, hein? Vamos lá. Mano, olha aqui embaixo. Cada Iron Diet valendo aí 3.700 moedas. Obviamente, o dono da loja lá vai pagar menos que isso, mas dá pra fazer se você quiser, beleza? Então, Iron Diet, a melhor espada de prata que existe no jogo inteiro, tá na mão. Kalil, e agora, como que eu pego a melhor espada de aço do jogo inteiro? Que, na minha opinião, continua sendo a espada do Cavaleiro de Toussaint. Galera, tudo isso que eu tô mostrando aqui, a gente já tem vídeo mostrando como que você pega de maneira tradicional, tá bom? Sem fazer os comandos no console e tudo bonitinho. Bom, beleza. Ah, lembrando que, não se esqueça, que isso que a gente tá fazendo aqui, você leva pro console depois, tá? É possível. Então, vamos lá. Eu vou mostrar, então, a melhor espada de aço, certo? Que é a espada do Cavaleiro de Toussaint. Deixa eu pegar o código dela aqui. Já peguei, hein? Vou agora digitar aqui pra vocês, ó. Abre aspas. Vou colar. Olha aí. ADD item, tá? Abre aspas. Abre parênteses. Abre aspas. Toussaint SteelSword 3. Fecha e fecha. Eu não vou ficar falando todos, mas eu vou colocar na tela pra vocês verem. Depois vai estar na descrição também, beleza? Ó, enter. Foi. Fecho. Vamos lá. Tá aqui, galera. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A espada de aço de Toussaint. Do Cavaleiro de Toussaint. A melhor espada de aço que existe no game. E, galera, é tudo funcional, tá? Não é? Não buga? Nada, nada, nada. Tá aqui, ó. Espada de aço. Cavaleiro de Toussaint. A melhor que existe e já vem no seu nível. Beleza? Bom, a próxima que eu vou mostrar pra vocês é a espada Vitz. Vocês lembram da espada Vitz? A espada Vitz é uma espada perdível, dependendo do final que você escolhe pra fazer o jogo. Tem uma missão lá de conto de fada que você faz lá no final da DLC. Se você não escolher uma opção de diálogo específico quando você estiver falando com o Regis, aquele vampiro, seu amigo e tal, você não vai pra essa missão e perde essa espada. Então, eu vou te mostrar o código da Vitz pra você pegar também. Então, vamos lá. Abre. Colei. Olha aí, na tela. Ô, perdão. Aqui ainda tá da espada de Toussaint. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Beleza, peguei. Ó. Colei. Tá vendo ali? Feito. Enter. Foi. Fecha aspas. Vamos lá. Olhar no inventário. Já entrou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Espada Vitz. É uma espada de aço também. E é uma excelente espada pra quem gosta de builds com sinais. Tá? Como vocês podem ver, olha aí, ó. Ela dá mais 20% de cada um dos sinais, mano. É braba. É braba. É braba. Você pode usar a Vitz, tá bom? A próxima espada que eu vou mostrar pra vocês é a espada Gesheft. Já temos aqui no canal como que você faz pra conseguir a espada Gesheft de maneira tradicional. Mas agora eu vou mostrar também no comando. Então vamos lá. Abre. Digita. Depois vocês vão ver na descrição. Não precisa se atentar ao vídeo pra pegar o código, beleza? Vamos lá. Fecha. Tá na mão a Gesheft. É uma espada de prata que também funciona pra você focar em sinais. Então se você colocar, saca só, se você colocar como espada de prata a Gesheft e a espada de aço a Vitz, você basicamente vai estruturar bem a sua build de sinais, porque ambas são focadas 100% nisso, tá? Ah, Kalil, mas tem a espada do Grifton. Avalia. Beleza? Avalia. Olha os atributos, olha o nível. Avalia. E aí você tem as duas. A próxima espada que eu vou mostrar pra vocês é a espada Geralt de Rivia, que é aquela espada que você ganha quando você faz o torneio lá. Quem não jogou a DLC não tá sabendo o que eu tô falando, mas não tem problema nenhum. Repito, olha, a melhor forma de jogar The Witcher 3 é não fazendo comandos, não fazendo hack, não fazendo farm, não fazendo nenhum atalho. A melhor maneira de se jogar é realmente limpar o mapa do jeito que o jogo foi feito, beleza? Isso aqui é pra facilitar quem tá fazendo uma segunda run e perdeu tal espada, não pegou tal arma, tal, não sei o que, então, pra você não ficar triste, tá aqui o comando, beleza? Mas lembrando que eu sempre falo em todos os vídeos que a melhor forma de jogar é sim da maneira que o jogo foi feito pra ser jogado, tá bom? Deixa eu pegar aqui, então, a Geralt de Rivia, deixa eu pegar ela aqui, copiei, tal, abre comando, cola comando, manda, fecha comando, tá lá. Olha ela aqui. Espada, Geralt de Rivia, tá aí. Entre outras, galera, vocês vão ver todas elas aqui na descrição do vídeo, então não se esqueça de ver que ali eu vou colocar o código de trocentas outras espadas, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes, vai ajudar bastante, tá bom? Tá, beleza. E depois que você conseguir, né, todas as espadas, todos os itens que você quiser, como que você faz pra levar isso aqui pro seu console, tá? É muito simples. Você vai pausar o jogo, você vai lá em salvar o jogo e preste muita atenção se no seu save você vai ter essa nuvenzinha aqui, ó, que simboliza que você já tem a progressão entre plataformas ativa, tá bom? Se não tiver, no caso aqui do PC, ó, eu aperto o C, ele mostra ali pra mim que eu já estou já programado, tudo bonitinho pra poder usar o meu save na nuvem. Se no seu caso não tiver, vai estourar um QR Code, você vai ler, vai logar com a sua conta GOG, bonitinho, e aí você pode salvar o seu game em qualquer lugar e levar ele pra qualquer lugar. Tá jogando no Xbox, pode continuar jogando no Playstation, tá jogando no Playstation, pode continuar jogando no PC e assim por diante, beleza? Então, se tá ali com a nuvenzinha, eu vou lá fazer um novo salvamento. Acabei de salvar o jogo, bonitinho, agora nós vamos lá pro console. Cá estamos no Playstation 5 agora, que é a plataforma que eu mais jogo, tá? Então estamos aqui, beleza? Ó, se eu for encarregar, o save que eu fiz lá no meu PC já tá aqui e eu vou resgatar ele, bora. E aí vocês vão ver que todas as espadas que eu peguei vieram pra cá, pessoal. Então, é possível, tá? Eu não sei quanto que tá o jogo no PC hoje, quem souber pode falar pra ajudar, tá, o pessoal. Mas se valer a pena e você tiver um PC, cara, não precisa rodar o game não, cara. Se você conseguir abrir o game e rodar os comandos lá, você já consegue mandar pro seu console, tá bom? Então vamos lá, ó, inventário, tá aí, galera. Todas as espadas que a gente pegou, tá? Ó, todas as Iron Dites. Deixa eu ordenar aqui os itens por raridade. Aí. Ó, tá aqui, hein? A Geschäft, tá aqui a Iron Dite, tá aqui a Vitz. Tenho duas Vitz. Tá aqui, ó, a Geschäft de novo. Tenho duas Geschäft também. É isso, né? É. Ó, tá aqui a espada do Geralt de Hivia. Mano, suave, galera. Vem tudo pra cá. Não tem erro, não precisa ficar com medo, não vai bugar seu jogo. Isso aqui não buga jogo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Faz lá, depois você comenta que fim deu. Vou ficar muito feliz. Não esqueça de comentar, não, tá? Ajuda muito, gera engajamento e isso ajuda o meu trabalho, tá bom, meus lindos? Beijo no seu coração, sucesso, viva pra detonar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.